Opa aqui é o Márcio Mourão e hoje tem uma dica espetacular aqui pra você Principalmente que é baterista ou que é produtor e grava bateria no seu estúdio É uma dica que vai auxiliar você ganhar velocidade no processo de gravação de bateria A primeira dica que eu te dou é criar todas as tracks já previamente com o nome Tudo certinho da forma que você grava aí Depois você vai fazer o roteamento Obviamente você vai precisar rotear os seus canais da interface para os canais do Reaper O recurso que eu recomendo pra agilizar o seu processo vai ser a Routing Matrix Então vamos pressionar Alt R para abrir a Routing Matrix Ou então vir aqui no menu View Routing Matrix Perceba que aqui tem essas bolinhas vermelhas aqui, tá vendo? Representando cada canal Então o bumbo vai ser gravado no canal 1 A caixa vai ser gravada no canal 2 O chimbal no 3 e assim por diante Então obviamente você vai ter que ter uma interface com vários canais E assim você consegue com a Routing rapidamente rotear esses canais e ficar tudo certo Depois você já pode selecionar esses canais Armar para gravar Após armados para gravar você vai selecioná-los Pressionar com o botão direito Vim na opção Save Tracks as Track Template Aqui você vai colocar o nome desse track template Vou colocar aqui como gravação de bateria Lembrando que você poderia ter inserido os plugins que você mais usa tanto para gravar Tanto para mixar já previamente nos canais para acelerar o processo também Depois de ter salvo o track template Você pode simplesmente agora em um novo projeto Quando você for começar a gravar Você pode clicar com o botão direito e inserir esse track template Em Search Track for Template E aqui você vai ter o template que você acabou de salvar Como eu já salvei o template com as tracks armadas para gravar Ele já vem prontinho com a track armada Então aqui é só dar o rack e começar a gravar E aí, você gostou da dica? Bem, espero que sim Eu acredito que você quer aprender muito mais Acredito que você não quer ficar só nessa dica Por isso que eu quero te apresentar o meu treinamento Reaper Experts O melhor treinamento, o melhor curso do Reaper do Brasil Só para você ter ideia, são em torno de 400 aulas Com esse treinamento, cara Eu já ajudei dezenas de produtores de todo o Brasil A se tornar expert nessa ferramenta E usufruir de todos os recursos maravilhosos que o Reaper possibilita Para mim, sem dúvida nenhuma, o Reaper é a melhor down de todas É a melhor opção que você pode ter no seu estúdio Olha só, na minha playlist do YouTube Você vai encontrar aqui mais de 60 depoimentos em vídeo Provando a eficácia desse treinamento Cara, vale cada centavo que você vai investir para fazer o Reaper Experts É o seguinte, tem o link aqui abaixo do vídeo Ou até mesmo um botão saiba mais Alguma coisa aqui abaixo desse vídeo Para você clicar e saber mais sobre esse treinamento Saber como funciona para você se inscrever agora mesmo E começar a estudar Não fique perdido no YouTube buscando migalhas de conteúdo Eu tenho um treinamento completo de A a Z Baseado no manual do software Para você dominar por completo Vem, não perca tempo Vem comigo Vem, não perca tempo Legenda por Sônia Ruberti